O que te ofereço é muito bom, força e poder, dom, através do sol Pra tudo dar certo nessa vida, mantenha a fé que é o poder que traz conquista Continuando essa jornada que é longa, a humildade é praticada na responsa Pra ser de processo, todo mundo sabe, mantenha o respeito com a atividade Uma vez pode errar, duas vezes é muito, morre gente a cada instante pra vir mais no mundo A lei da natureza não tarda e não falha, sete anos na prisão por minha vida errada Graças a Deus paguei tudo o que eu devia, tô de volta pra favela um brinde a alegria Pra tudo dar certo nessa vida, mantenha a fé que é o poder que traz conquista Continuando essa jornada que é longa, a humildade é praticada na responsa Pra tudo dar certo nessa vida, mantenha a fé que é o poder que traz conquista Continuando essa jornada que é longa, a humildade é praticada na responsa De frente pras muralhas vou sair no portão Não quero ser mais um rapaz visto como um ladrão E a sociedade será vai me julgar Daqui pra frente a Deus crime eu quero é trabalhar Ganhar o meu dinheiro com o meu próprio suor Vida do crime vai da terra das cinzas ao pó Aí é sem massagem, pros pais decepção Tive a sorte de ser preso e não ir pro caixão Pra tudo dar certo nessa vida, mantenha a fé que é o poder que traz conquista Continuando essa jornada que é longa, a humildade é praticada na responsa Pra tudo dar certo nessa vida, mantenha a fé que é o poder que traz conquista Continuando essa jornada que é longa, a humildade é praticada na responsa A felicidade não é um alvo e sim uma trajetória MCWC A felicidade não é um alvo e sim uma trajetória A felicidade não é um alvo e sim uma trajetória